Fala galerinha do YouTube, tô começando com mais um vídeo pro canal E hoje eu vou trazer um jogo novo aqui, que é Mask Goom Bora jogar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa os palavrões aí, galera. Vem aqui, seu trouxa. Vem na faca, seu trouxa. Vem na faca. Vem na mão. De gramento. Mano. Mano, esses caras são muito ruins, velho. Vai invasão aqui. Aí, velho. Ah, mano. Não. Vai se foder. Os caras estão invadindo a base aqui, mano. Tem cara aqui, ó. Aqui. Estamos virando o jogo. Távamos, né? Virando essa merda. Mas esses caras não prestam atenção também, velho. Que desgraça. Onde você? Que pariu, velho. Que pariu, velho. Tá me tirando? Headshot Double kill Mano, eu não tô de brincadeira não, véi Esses cara tá de hack, mano Agora o bagulho é fede, vai ficar fedidão Sou trouxa Mano, puta merda, velho Que graça Como isso? Cadê o cara? Não tinha nada, seu filha da penga Ah não, velho Ah não Mano, eu dei mais de 30 tiros na cabeça, velho Puta merda Não, agora você vem Você quer ir de faquinha? Você não quer ir de faquinha? Morre aí, seu desgraçado E o C, quer ir de alpe? Olha lá, tá vendo? Só deu dando tiro na cabeça Velho Mãe, pelo menos foi o que mais matei Vamos começar a tá partir daqui Mano, essa eu não tenho que ganhar Pra não ficar feio Mas se não, eu tenho que ganhar, velho Se não, é aí uma Uma patória Uma patória Mas nem pode nele também Tem risco Não, eu tenho que ganhar Ah não Ah não Velho Olha lá Eles vão virar o jogo E vai ganhar, mano Olha lá Pronto, vai se foder Ô, meu amor Por que essa desgraça Ah não, velho O cara tá de 12 Puta, velho O que é que é, meu? O cara é de 12 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 Não vai fazer o quê? Mano, esses caras é paparquinho da porra, hein Vocês querem ir de faquinha? Vamos de faquinha A outra só vai rodear Vamos de faquinha Vocês não querem ir de faquinha? Com dois ainda, filha da puta É só headshot de faquinha Filha da pinga de Deus Agora você foge, né? Agora você foge, né? Agora você foge Fiquei em primeiro lugar, matei 13 Então é isso, se vocês gostaram do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, falou, nice e fui E aí E aí E aí